Olá! Nós estamos aqui para falar com você, que é morador aqui de Santos. Você sabe, em algumas cidades do Brasil e do mundo, existem casos de febre amarela. Aqui na nossa cidade, você não precisa se preocupar. Está tudo sob controle. Entendeu, né? Nós daqui de Santos não precisamos tomar vacina. Mas se você vai viajar para uma das cidades onde há o foco, é importante você tomar a vacina. Para isso, procure os postos de saúde da cidade. Nós vamos viajar. Já tomamos a nossa, não é? Doeu?